Hello guys! How are you? I miss you guys! Que saudades de vocês! Na aula de hoje a gente vai falar sobre adverbs of frequency Mas pra ficar muito mais fácil, em vez da teacher ficar aparecendo no vídeo todo, explicando e ficar aparecendo Hoje eu vou usar só uma imagem e algumas sentences pra explicar, ok? So, bye! Hello guys! A teacher colocou a imagem aqui, então a gente tem a usar adverbs de frequência Always, usually, often, sometimes e never. E a porcentagem de cada um. Always equivale a 100%, uma coisa que você sempre faz Então, I always study in English. Eu sempre estudo inglês Usually é uma coisa que você usualmente faz I usually visit my grandparents Eu usualmente visito meus avós Often Often é uma coisa que você faz frequentemente Por exemplo, I often practice sports Eu frequentemente pratico sports, ok? Depois, nós temos o sometimes É algo que você faz às vezes For example, I sometimes eat McDonald's Eu, às vezes, como McDonald's E never é uma coisa que você nunca faz For example, I never take shower Eu nunca tomo banho Brincadeira, guys! I never eat broccoli Eu nunca como brócolis Ok, guys? Eu nunca tomo banho Eu nunca tomo banho Eu nunca tomo banho Eu nunca tomo banho Eu nunca tomo banho